Olá, boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia 28 de junho. Está começando agora mais uma edição do programa Conecta, trazendo tudo o que é destaque aqui no Parlamento catarinense. Eu sou Deluana Bus, jornalista da TV da Assembleia Legislativa. Aqui comigo está o meu colega Marcelo Espinosa, da Agência de Notícias do Parlamento. Boa tarde, Marcelo. Oi, Deluana. Nossa saudação sempre especial para quem nos acompanha ao vivo no Sinal Aberto da TVA, ou na Grande Florianópolis, ou em Blumenau, e ainda pelo nosso canal no YouTube. E lembrando também que o programa Conecta é transmitido pela rádio da UDES, que é a Universidade do Estado de Santa Catarina, nas cidades de Florianópolis, Lages e Joinville. A gente começa a edição de hoje do programa Conecta, falando da aprovação na tarde de ontem, aqui no plenário da Assembleia Legislativa, da admissibilidade de uma proposta de emenda à Constituição referente ao programa Universidade Gratuita, programa que o Governo do Estado planeja instalar aqui no Estado e que prevê a concessão de mais de 75 mil bolsas de estudos no ensino superior catarinense nos próximos anos. Marcelo, a admissibilidade de uma proposta de emenda à Constituição, como o próprio nome fala, pretende fazer uma alteração na Constituição do Estado e é um ponto importante para esse projeto de herandamento aqui. Isso, Deluana. Essa PEC, como você disse, ela vai tirar três pontos da Constituição Estadual. E segundo o Governo do Estado, a retirada desses artigos, desses três artigos, é necessária para dar segurança jurídica para a efetiva implantação da Universidade Gratuita. Ontem, com a admissibilidade aprovada, a gente pode dizer que a Universidade Gratuita venceu mais uma etapa rumo à sua votação em plenário e à sua possível implantação aqui na Assembleia. Por quê? Diferentemente de outros projetos, a PEC tem uma tramitação um pouco diferente, ela tem uma espécie de análise preliminar para saber se ela realmente pode ser assunto para uma proposta de emenda constitucional. No caso, o plenário aceitou e agora nós vamos para a análise do mérito propriamente dito dessa proposta e aí ela vai ser analisada de forma conjunta com outros dois projetos que tratam da Universidade Gratuita. Lembrando que são três matérias que tratam da implantação do programa. Nós temos essa PEC, o projeto de lei e um projeto de lei complementar. Logo depois dessa votação, a gente conversou com o líder do governo aqui na Assembleia Legislativa, deputado Edilson Massoco, que falou sobre essa aprovação. Acompanhe. Projeto muito importante para Santa Catarina e que tem a oportunidade, a Assembleia tem a oportunidade realmente de contemplar que acadêmicos possam realizar faculdades com medicina, engenharia, odonto, enfim, todas as faculdades possíveis de forma gratuita e que venha a longo prazo contribuir muito com o Estado de Santa Catarina. E ainda durante essa sessão realizada na tarde de ontem, os deputados aprovaram vários projetos de lei de autoria dos próprios deputados aqui da Assembleia Legislativa. Um deles, de autoria da deputada Paulinha, dispõe sobre condutas proibidas aos agentes políticos e administrativos aqui do Estado. Qual é o objetivo desse projeto, Marcelo? Esse projeto foi apresentado pela deputada quando da criação do auxílio emergencial para ajudar as pessoas que perderam o emprego com a pandemia. Isso lá em 2020. Na ocasião, surgiram informações de que servidores públicos teriam se cadastrado para receber o auxílio emergencial, mesmo estando com seus salários indígenas. Aí surgiu essa possibilidade, esse projeto pela deputada Paulinha. É claro que o tempo passou, nós não temos mais o auxílio emergencial, porém o projeto, ele veda que servidores públicos se cadastrem para receber qualquer tipo de programa de auxílio ou complemento de renda, tipo Bolsa Família, por exemplo. Nesse caso, quem for pego, quem for flagrado, cadastrado, isso aí estamos falando de servidores públicos estaduais, tanto comissionados como cargos efetivos. Quem for pego vai desde ser exonerado ou então ser afastado, sem remuneração, para responder a um processo disciplinar. E também nessa tarde de ontem, os deputados aprovaram uma proposta de autoria do deputado Pepe Colasso, que inclui alguns municípios do sul do Estado na rota das Estâncias Termais e Climáticas aqui de Santa Catarina. O deputado Pepe Colasso apresentou esse projeto quando ele era suplente na legislatura passada e ele propôs a criação dessa rota. Porém, essa rota já existia uma lei de 2016, do ex-deputado Jean Loureiro, e que, na realidade, que foi feito ontem, foi aprovada uma alteração nessa lei, que já existia, para incluir mais um município, Pedras Grandes, que fica no sul do Estado, mais um município incluído nessa rota termal, que pega municípios não só do sul do Estado, mas também do Meio Oeste. Com a aprovação desses projetos, então, agora essas iniciativas seguem para a sanção do governo do Estado, para então serem transformados em lei aqui em Santa Catarina. E, na manhã de hoje, foi realizada a reunião da Comissão de Finanças e Tributação aqui do Parlamento, também com a análise e a aprovação de algumas propostas, inclusive uma delas que cria um cadastro estadual para pessoas em situação de rua, Marcelo. É uma matéria proposta pelo deputado Maurício Scudillac, que pretende fazer com que seja criado um cadastro de pessoas que moram na rua. Qual o objetivo? Permitir que essas pessoas, uma vez cadastradas, seja efetivamente conhecida a realidade delas, a quantidade de pessoas, para possibilitar que elas possam ter acesso a documentos que eventualmente não emitiram, ou emitiram e perderam, ou a um programa de requalificação profissional, ou mesmo um acesso a um emprego, a um programa de recuperação de dependentes químicos, no caso de haver algum tipo de dependência de álcool ou de drogas. Esse é o intuito desse projeto, que passou pela Comissão de Finanças e agora segue para a análise de outras comissões. Comissão de Finanças também, que analisou a LDO, o parecer da LDO. E uma das novidades da LDO desse ano, que está sendo proposta aqui pelo Parlamento, é a redução gradual dos benefícios fiscais do Estado. A margem é de aproximadamente 5% ao ano. Essa é uma proposta apresentada pelo relator da LDO, o deputado Marcos Vieira, lembrando que a LDO é o esboço do orçamento do Estado para o ano que vem. O Executivo manda a LDO, vai ser aprovado até o mês de julho, e depois, no segundo semestre, manda o orçamento. A Comissão de Finanças é a única comissão que analisa esse projeto da LDO. A gente acompanhou essa reunião, inclusive a gente conversou com o deputado Jair Mioto, que foi o relator dessa proposta, falando sobre esse cadastro das pessoas em situação de rua aqui no Estado de Santa Catarina. Acompanhe as palavras dele. Esse projeto, ele visa criar esse cadastro estadual, mas, na verdade, a proposta final é unificar esse cadastro, porque as prefeituras têm o seu cadastro, as regionais têm, a Polícia Civil, Polícia Militar faz esse cadastro. Então, uma vez que o Estado, a Secretaria de Assistência Social, consegue unificar todos esses cadastros, nós vamos poder entender o que está acontecendo com essas pessoas. Nós temos pessoas que estão em situação de rua por uma situação de frustração familiar ou frustração financeira que podem ser reinseridas no mercado de trabalho. Nós temos também pessoas que estão nessa situação por condição de drogas, das situações adversas que podem ser encaminhadas para um tratamento. E ainda durante essa reunião da Comissão de Finanças e Tributação, foi aprovado um projeto que prevê a cobrança de multa em caso de porte de drogas. Em ambientes públicos, é bom ressaltar isso. É um projeto do deputado G.C. Lopes que quer multar a pessoa que for pega, por exemplo, usando alguma droga que é considerada ilícita, num ambiente público, num parque, numa praça, enfim, num estabelecimento de ensino. Essa multa, no caso, vai ser prevista nesse projeto, que é do deputado G.C. Lopes e que está em tramitação aqui na Assembleia e que passou hoje pela Comissão de Finanças. A gente conversou também com o deputado G.C. Lopes e ele falou um pouco mais sobre esse projeto. Acompanhe. Portar, usar, oferecer droga é crime no Brasil. Isso é uma lei federal, infelizmente não cumprida pelo nosso judiciário. Infelizmente. O que nós estamos fazendo aqui é fazendo uma multa administrativa por uma coisa que já é crime e não é cumprida. Então é isso que nós estamos fazendo. Nós temos que lutar ostensivamente contra as drogas que nada traz de benefício. Lembrando que todos esses projetos também sobre a tramitação da LDO aqui na Assembleia Legislativa e também sobre a tramitação do programa Universidade Gratuita, todas essas informações estão na nossa agência de notícias www.alesc.sc.gov.br Agora a gente fala um pouco sobre as redes sociais aqui do Parlamento. A nossa colega Giovana Alencar está aqui com a gente. Boa tarde, Giovana. Tudo bom? Boa tarde, Delu. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde. Bom, deputado nas redes de hoje nós temos o deputado Sérgio Guimarães que comemorou nas suas redes sociais o maior lanço de tainha da temporada de 2023. Os pescadores da comunidade de naufragados capturaram 40.616 peixes. No destaque nas redes de hoje nós temos o deputado Napoleão Bernardes que participou do podcast Ordem do Dia. Só para lembrar, o Ordem do Dia é um projeto novo da comunicação da Assembleia que cria um podcast, videocast, no qual o deputado fala sobre um projeto seu em rápido, um tempo rápido, cinco minutos. E foi o que aconteceu com o deputado Napoleão Bernardes. Quem, para assistir esse videocast, como que a pessoa pode fazer? Então, vocês podem acessar no YouTube ou então no canal da Assembleia, no Spotify. Mas o deputado falou, ao longo do podcast, sobre o projeto de autoria dele que cria o programa SOSSC. A intenção é agilizar o atendimento nas regiões afetadas por desastres naturais. É um problema sério aqui em Santa Catarina, necessidade de ações rápidas quando nós temos desastres que são frequentes, infelizmente, aqui no Estado. Isso mesmo, Giovana. Muito obrigada. Então, como a Giovana estava falando, esse programa já está disponível também aqui nas nossas redes sociais. Basta procurar por Assembleia SC e visualizar o que os deputados aqui da casa estão planejando. E também, no dia de ontem, a gente teve reunião da Má Frente Parlamentar do Comércio Varejista, onde contou com a participação também de pessoas referentes ao comércio e à indústria aqui do Estado. E existe uma grande preocupação com o comércio eletrônico, Marcelo. Principalmente o pessoal do varejo. Nós tivemos a participação da FEComércio, da FECDL, que são as principais entidades representativas do varejo. Por quê? Existe uma concorrência muito forte dos produtos catarinenses, produtos vendidos nas lojas físicas, com o chamado marketplace, que é aquele comércio eletrônico, basicamente. E hoje nós temos uma disseminação muito forte de sites, principalmente da China, que vendem produtos com um preço bem mais barato do que o que é comercializado pelas lojas físicas. Qual a argumentação dos empresários varejistas? É que existe uma sonegação muito grande nesses produtos que são vendidos via marketplace, o que ocasiona uma concorrência desleal com o mercado de lojas físicas. E eles querem resolver essa questão. Daí a apresentação dessa proposta de projeto de lei para mudar a situação, mudando o ICMS do Estado, de tal forma com que haja menos sonegação, segundo os empresários, por parte dessas empresas que vendem pelo marketplace. Basicamente, são sites chineses, que muita gente compra com frete grátis, com cupom. E o consumidor, ele vai pelo preço, né, Deluana? Ele se vê que está mais barato no aplicativo do smartphone dele, do que na loja, ele acaba comprando por aqui, ele recebe em casa. A gente acompanhou essa reunião também, conversamos com o deputado Nilson Berlanda, do PL, que é o coordenador dessa frente parlamentar, e também com o Hélio Dagnoni, que é o presidente da Fê Comércio. Acompanhe. Esse projeto é realmente fazer com que todos paguem impostos. Hoje, infelizmente, alguns deixam de pagar o imposto. Por exemplo, se você compra um tênis, um exemplo que eu quero citar aqui, e esse tênis vem de uma empresa, vem no nome de uma pessoa física. Muitas vezes, com o conhecimento de frete, o correio entre Santa Catarina, e eu falo para o Santa Catarina, entrega a mercadoria com conhecimento de frete. Não tem nota fiscal. Nós estamos defendendo, orientando o comércio, que é para coibir a falsa sonegação que existe dentro do mercado, pelas redes que estão trabalhando da China, que é todo marketplace. Então, isso é uma falsidade perante aos empresários que têm lojas físicas estabelecidas em Santa Catarina. E ontem, aqui na Assembleia Legislativa, a gente teve a instalação de mais uma frente a frente parlamentar evangélica, uma cerimônia que contou com a participação de bastante gente, Marcelo. Coordenada pelo deputado Jair Mioto, tem também como integrantes os deputados Lucas Neves, Sérgio Mota e Matheus Cadorim, além de Marcos da Rosa. Essa frente pretende dar uma representatividade à comunidade evangélica de Santa Catarina. A gente sabe que a população evangélica é cada vez maior, cada vez mais representativa, com bancadas muito bem articuladas, não só nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas e no Congresso Nacional. E para dar mais força a essa representatividade, foi proposta a criação dessa frente parlamentar, voltada para a população evangélica, mas que vai tratar de assuntos que são de interesse de toda a população. Exatamente, é sobre isso que fala o coordenador dessa frente, o deputado Jair Mioto, que você escuta agora. Trazeram o debate sempre com muito respeito, com muita educação, mas saber que existe hoje no Brasil um movimento muito grande de pessoas ligadas ao setor evangélico que querem contribuir com a sociedade, não só em questões dos princípios cristãos, mas também na saúde, na educação, na segurança pública, na assistência social que está no DNA das igrejas. Então, eu acho que é uma frente que vem para cooperar no aspecto global da política catarinense, o que já tem sido contemplado com os deputados, mas agora de uma forma organizada. E durante o dia de hoje, acontece aqui na Assembleia Legislativa, o Seminário Estadual de Triagem Neonatal, que busca difundir conhecimentos sobre a importância de diagnosticar precocemente doenças em recém-nascidos, um evento que contou com a participação de representantes aqui da Assembleia e também da Secretaria de Estado da Saúde, inclusive com a participação da Secretária de Estado da Saúde, Carmen Zanotto, que conversou com a nossa reportagem sobre esse assunto, esse seminário que está sendo realizado aqui na Assembleia Legislativa. Acompanhe. Ouvir cada um dos municípios que são os responsáveis pela coleta do material da testagem neonatal é fundamental porque é ouvir o que acontece na ponta. Então, esse seminário tem essa responsabilidade de ouvir o conjunto dos municípios, ouvir os especialistas, e nós estamos trabalhando, inclusive, para ampliar o número de exames que são realizados, porque um diagnóstico precoce significa um tratamento mais rápido e mais eficaz. Lembrando que esse seminário na íntegra vai ficar disponibilizado no YouTube da Assembleia Legislativa, o Assembleia SC. E lembrando também que hoje é dia de sessão aqui na Assembleia Legislativa, com transmissão ao vivo pela TVA e também pelo nosso canal do YouTube. O programa Conecta vai ficando por aqui. Siga a Assembleia nas redes sociais, arroba Assembleia SC. Uma boa tarde para todos. Transcrição e Legendas Pedro Negri